Bom, vamos lá para mais um guia de Genshin Impact aqui no canal e dessa vez eu vou comentar sobre a nova personagem 5 estrelas da Yelan Yelan que é uma personagem hidro que utiliza um arco, né? E funciona basicamente como o Jintil, a habilidade dela, a habilidade é o supremo dela, ela vai causar dano mesmo se ela não estiver no campo de batalha, dano coordenado Então, por exemplo, se você tem a Rotal e você usa um ataque normal contra os inimigos, você também vai causar dano hidro, podendo assim causar reações de vaporização E não é só em times de vaporização que a Yelan funciona, também vai funcionar muito bem em times de congelamento, por exemplo, com a Yaka de Anio Times de eletricamente carregado com a Shogun, então diversas opções de times para a Yelan E também diversas opções de build, porque o dano dela vai escalar com a vida, então vai ser muito fácil fazer uma build boa para a Yelan Em algumas situações também a Yelan vai poder ser utilizada como DPS, mas isso também vai depender se você tiver uma build muito boa para ela Para ela funcionar como DPS também Então, vamos lá, vou começar aqui pelos materiais de atenção da Yelan Eu já fiz essa tabelinha aqui, eu postei no meu canal Se você pode conferir lá e até baixar, se você quiser, essa tabelinha de referência para acender o level e os talentos da Yelan para o nível máximo Você vai precisar do drop aqui do novo boss do Espenhadeiro, a Serpente das Ruínas Também as Conchas Estrelares, se você achar, e as Insígnias que dropa do Sargento Fatui Aquele Fatui com elementais E também o talento aqui que dropa do Azdaha Então basicamente é isso, os materiais de atenção da Yelan, você já pode ir farmando desde já Então agora vamos lá falar das habilidades e talentos da Yelan Começando aqui o ataque normal, não tem muito segredo, o ataque normal do arqueiro causa dano físico E o ataque carregado dela vai causar dano hidro Agora a habilidade elemental dela A habilidade elemental você vai conseguir correr e marcar os inimigos com um fio de vida Parece com uma teia de aranha E quando acabar o tempo da habilidade elemental, ela vai causar dano hidro em todos esses inimigos Esse fio irá explodir, causando dano aos inimigos E depende se você só aperta o botão ou segura A habilidade elemental é funcional de forma diferente Se você só apertar o botão, ela vai correr para frente E uma certa distância, atingindo os inimigos que estão na sua frente Agora se você segurar o botão, você vai poder controlar a direção que a Yelan corre E dessa forma marcar, envolver os inimigos com a teia de vida de forma mais eficiente Além disso, com a habilidade elemental, você pode entrar no status especial que a Yelan tem Que chama Ruptura Esse estado Ruptura, ele diminui o tempo que você precisa para usar o ataque carregado da Yelan A flecha carregada em 80% Então quanto mais inimigos você marcar a habilidade elemental dela Maior vai ser a chance de você entrar nesse estado de Ruptura Então cada inimigo que você marca aumenta a chance em 34% Também tem outra maneira de entrar no estado de Ruptura Se você ficar com a Yelan 5 segundos fora do campo de batalha Assim que você troca de novo para ela, se ela volta para o campo de batalha Você vai poder usar esse status de novo E atirar o dano carregado ou hidro da flecha dela mais rapidamente Agora quanto a explosão elemental, aqui a última da Yelan Ela vai jogar esse dado misterioso Primeiramente ela vai causar dano hidro em uma grande área E agora ela vai entrar no estado de ataque coordenado Mesmo se você trocar para outro personagem e usar um ataque normal Você também vai causar dano hidro no ataque coordenado Enquanto esse dado estiver ativo A habilidade da Yelan estiver ativa Importante dizer que notar que só funciona se você utilizar um ataque normal dos personagens Por exemplo, se você usar o ataque carregado de um personagem Não vai ativar esse dano hidro Ou o ataque imersível, como por exemplo o Xiao utiliza Também não vai ativar essa habilidade da Yelan Agora vamos aos talentos passivos da Yelan O primeiro talento passivo é o mais interessante Depois você usa a última dela O dano do personagem ativo no campo de batalha Pode ser a Yelan ou qualquer outro dos seus personagens Vai aumentar com o decorrer do tempo Até que os dados, a última da Yelan desapareçam Então mais uma habilidade de suporte aqui da Yelan Muito interessante que vai aumentar o dano do seu boost DPS principal O segundo talento passivo da Yelan aqui A vida máxima dela aumenta Dependendo do número de elementos na sua equipe Se você usar uma equipe de 4 elementos diferentes Você vai receber o bônus máximo de vida Sempre lembrando que o dano da Yelan escala com a vida Então quanto maior a vida da Yelan, maior vai ser o dano dela E o último talento passivo é só ela ganhar mais recompensa Quando você despacha ela em expedições em Lewy Agora sobre os arcos recomendados para Yelan Lá como sub DPS Tem diversas opções de arco para ela E tem uma boa notícia também Que no primeiro evento aqui da versão 2.7 A gente vai receber um arco de graça Um novo arco 4 estrelas Um arco de recarga de energia Que aumenta o dano Mesmo se o personagem não estiver no campo de batalha Então basicamente é o arco Feito para Yelan O arco free to play para ela Que todos os jogadores vão poder conseguir Crepúsculo desvanecido é o nome do arco Aqui também tem a tabelinha de material de atenção Desse arco Se você já quiser ir formando E agora os outros arcos para ela Além do arco do banner de armas Que vai ser o melhor para ela com certeza Ela tem diversas outras opções Como suporte Outros arcos 5 estrelas Como a estrela invernal A arpa celestial A energia do suspiro final São ótimas opções de armas para Yelan também E vários arcos 4 estrelas Por exemplo como o último arco O arco de sacrifício Esse novo arco aqui Que aumenta o dano baseado na recarga de energia Do seu time A lua de moon Então muitas opções de arcos Aqui para ir lá utilizar E se você quiser utilizar ela como DPS Você pode usar o arco de ambos O arco da Gagnon 5 estrelas Ou o arco esmeralda Também 4 estrelas Também funciona nela Se você quiser utilizar ela como DPS Agora quanto a build de artefatos Também diversas opções aqui Lembrando mais uma vez Aqui que o dano dela Escala com a vida Então é muito interessante Você colocar artefatos aqui Que aumenta a vida dela E para mim aqui O melhor artefato aqui O melhor conjunto para ela É o selo da insulação Que além de aumentar a recarga de energia Ela vai aumentar o dano do supremo dela Baseado na recarga de energia Então 2 ou 4 peças Do selo da insulação A segunda opção É utilizar o mililite firme Mililite firme O conjunto de 2 peças aumenta a vida Em 20% Agora o conjunto de 4 peças Do mililite Já não é tão interessante Porque você só ganha o bônus de ataque Quando você usa a habilidade elemental Então como a última da Yelan Funciona como ataque coordenado E habilidade elemental não Então não é interessante Você usar 4 peças do mililite firme Você pode combinar Selo da insulação 2 peças Recarga de energia E com 2 peças Desse conjunto de artefatos Que aumenta a vida Outra opção aqui De artefatos para a Yelan É o profundezas do coração O conjunto de 2 peças Aumenta o bônus de hidro em 15% E o conjunto de 4 peças Você vai querer Colocar na Yelan Uma boa recarga de energia Principalmente se você não tiver Outro personagem de hidro na equipe Ou a Shogun Para aumentar a recarga de energia Então pelo menos 180 de recarga de energia Se você usar a Yelan Como suporte Você pode usar Ou a arma Ou os artefatos Para chegar nesse número Por exemplo Na areia do tempo Você pode usar Recarga de energia Ou vida Que aumenta o dano da Yelan Agora no No cálice Você pode usar Bônus de dano hidro Preferencialmente A segunda opção Como porcentagem de vida E na tiara Taxa crítica Primeira opção Segunda opção Também a porcentagem de vida E no sub-status Da Yelan Você vai querer Porcentagem de vida Recarga Taxa e dano crítico São as melhores opções De artefatos Aqui Dos status De artefatos Para a Yelan Agora para concluir Aqui A Yelan é sim Uma personagem Que vale muito a pena Tentar pegar Porque ela funciona Basicamente Em qualquer time Com vários personagens Suporte para Rotal Para Yomiya Para Ayaka Para Ganyu E para Shogun E assim por diante Então Dificilmente Você não vai ter Utilidade Para ela E ela é basicamente Uma personagem Cinco estrelas É um Tintil Melhorado O Tintil Que já é Um dos melhores Personagens Quatro estrelas Do jogo Pela função De suporte Que ele tem E por ela ser Uma sub-DPS Suporte Você não precisa Colocar uma Super Build Nela Não precisa De muitos recursos Você É fácil De build A Yelan Também Que ela Escala com a vida O dano Da Yelan Então Todos aqueles Artefatos Que você Não utilizava Antes Que é De porcentagem De vida Podem Ser úteis Agora Para build Aqui A Yelan Então Uma ótima Personagem Cinco estrelas De sub-DPS Eu sempre Recomendo Aqui Você Focar Mais Em Suporte Em Personagem Suporte E sempre Vão ter Utilidade Nessa Fruta Principalmente Se você Faz o Abismo Você pode Colocar A Yelan Num Team E o Tintiu Em outro Team Então Você tem Dois Grandes Suportes Dois Ótimos Suportes E No Seu Ative Então Esse Foi o Guia Da Yelan Espero Que tenha Ajudado Vocês E boa Sorte No Seu Desejo E Até O Próximo Vídeo Galera Não Esqueçando Do Like Fui Talia Et Valer Selma Alan TENA S Deep displayed Atua Hai Al imbem